Carolineira Marquinhos decote Ela mexe comigo e nem sabe Tem que o bote tá forte dela subir o volte Pleno e capricha na maquiagem No teto solar sobe fumaça Minas pra cada parça Aquele do gang pra dar risada Vai jogando o mundão na minha cara A conta corrente expandida Hoje já me quer quem não queria Só a resposta certa objetiva Reva das putas, então vai pro final da fila Hoje o maloqueiro curte a vida Rolezinho de lanche rodeado de bandida Plantar pro faro e dar aquela brisa Ela joga na cara sua fruta proibida Sua fruta proibida Hoje o maloqueiro curte a vida Rolezinho de lanche rodeado de bandida Plantar pro faro e dar aquela brisa Ela joga na cara sua fruta proibida Sua fruta proibida Todo sexta-feira é dia de revoar Convoca as tranqueira que a lancha tá no mar Revoque na garagem, tá pronta pra deslanchar Contatinho no iPhone, hoje o bicho vai pegar Os parceiro encostou com as bets do momento Sobe o voucher das cretina é só nota de 200 Hoje o maloqueiro curte a vida Rolezinho de lanche rodeado de bandida Plantar pro faro e dar aquela brisa Ela joga na cara sua fruta proibida Hoje o maloqueiro curte a vida Hoje o maloqueiro curte a vida Rolezinho de lanche rodeado de bandida Plantar pro faro e dar aquela brisa Ela joga na cara sua fruta proibida Sua fruta proibida Dance for me, baby Dance for men Do you Dance for me, baby Dance for men Do you Carolineira Marquinhos decote Ela mexe comigo e nem sabe Vem que o bonde tá forte dela subir o volte Plena e capricha na maquiagem No teto solar sobe fumaça Cinco mina pra cada parça Aquele do gang pra dar risada Vai jogando o bundão na minha cara A conta corrente expandida Onde já me quer quem não queria Só resposta certa objetiva Reva das puta, então vai pro final da fila Hoje o maloqueiro curte a vida Rolezinho de lanche rodeado de bandida Plantar pro faro e dar aquela brisa Ela joga na cara sua fruta proibida Hoje o maloqueiro curte a vida Rolezinho de lanche rodeado de bandida Plantar pro faro e dar aquela brisa Ela joga na cara sua fruta proibida 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 Chegou sexta-feira é dia de revoar Convoca as tranqueira que a lancha tá no mar Revoque na garagem tá pronta pra deslanchar Contatinho no iPhone e hoje o bicho vai pegar Os parceiro encostou com as bet do momento Sobe o voucher das cretina é só nota de 200 Hoje o maloqueiro curte a vida Rolezinho de lanche rodeado de bandida Plantar pro faro e dar aquela brisa Ela joga na cara sua fruta proibida Ela joga na cara sua fruta proibida Hoje o maloqueiro curte a vida Rolezinho de lanche rodeado de bandida Plantar pro faro e dar aquela brisa Ela joga na cara sua fruta proibida Sua fruta proibida Tank's all einfach Tank's all lobo Tank's all Tank's all Tank's all 한 Tank's All Tank's All freaking off 차 small Trevor Drop Vamos O que é isso?